Pinchas falsos, infiltrados, de olho gordo no que é meu Não falaram que é pegado, cobiça o que não é ser Mano tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype Cês são mais burros que o burro do Shrek, são mais falsos que esses seus que te danam Não cita meu nome, não é parceiro, meu nome mistura com o interesseiro Querem andar comigo ou com meu dinheiro, de mim só vou ganhar um dedo do meio Cercador de gente falsa, pensa só que brisa errada Loucos pra roubar meu chakra Sou mais hal unfortunate Enenzie ele só odd Oh ah 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 Sou mais halaf Oh ah 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 ah-ah Sou mais halaf Oh ah 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 Sou mais halaf Oh ah 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 Quero que eu já sabia que cê não bolia nada, e que nem pouvait com você era uma situação Shame là daí Eu sinto o cheiro da sua falsidade de lonjão Como se fosse sangue pra um tubarão Da onde que se arranja tanto tempo pra me criticar Não tenho mais louça pra lavar Bando de Zé Polvinho querendo meu mar Viu tanto de inscritos e falou Tira os olhos do canal Mano, cês nunca me deram real Tô vendidinho, pega no meu Não tenho culpa que cê manda mal Cercador de gente falsa Pensa só que brisa errada Loucos pra roubar meu chakra Bando de Zé Polvinho errada Zé Polvinho errada Gente, eu já sabia que cê não valia nada E quem me envolver com você era uma cilada Tira-tira Tira-tira Tchau